Música Yo como é que é bros? Sejam bem vindos aqui a mais um fucking video Não se preocupem com a desarrumação do meu quarto Porque já estamos em mudanças E hoje venho-nos aqui trazer Editando fotos de subscritores Hoje vamos ter uma coisa diferente Vou estar a editar num novo programa Que penso que a maior parte de vocês nunca ouviu falar Este é o Luminar Eye Que eu penso que já saiu Mas está no primeiro link da descrição Se vocês quiserem sacar o programa E bem, eu tenho aqui 6 fotos para editar Nas quais 3 são minhas E tenho 3 de subscritores Por isso, deixa eu lá ver que foto é que eu vou começar Tenho aqui do meu carro Depois tenho aqui mais um do meu carro E tenho aqui este, bomba, bomba, bomba E este programa tem cenas mesmo excelentes Vocês já vão ver Eu vou começar por editar, por exemplo, esta foto Primeira coisa que vocês importam A fotografia, aqui Depois modelos, é os filtros que vocês tanto pedem Para eu vos dar Aqui já tem os filtros para todo tipo de fotografia E até recomendo aqui Para esta foto Ele recomendo aqui que Filtros usar aqui nesta foto Eu sou novo neste programa, ok? Por isso, eu vou estar aqui a explorar com vocês Depois, se vocês quiserem ver o antes e o depois Vocês têm aqui o olho Antes, depois Antes, depois Ou podem usar isto Brutal Ah mano, vocês vão ficar What the fuck Quando vocês verem uma cena que este programa faz Vocês vão Vão fritar da penha Olha, vou deixar este filtro Temporariamente Para nós irmos à parte que eu mais quero Editar Aqui é para editar as cores Aqui é para editar paisagem E aqui é para editar caras E aqui é pronto É mais tipo Mais aprofundado Mas A parte que eu quero já fazer É o céu Vocês conseguem-me dar o céu Da foto Tipo Só Vocês chegam aqui Muda o céu e está feito Vocês querem ver? Ah mano O que? Este programa Corta melhor que eu Mano Deixa eu ver se tem o melhor Jesus Oh João Ai Não Estás a brincar Pessoal Não se esqueça Eu estou a explorar este programa com vocês Aí ó mano Está lindo mano Olhou antes Depois Um minuto Tauas Oh Jesus Oh meu Deus Mano Jesus Mano Não Eu vou deixar o dramatic sunset Agora Se eu quiser editar a nível de cores Vou aqui mais para esta parte Ok Aumentar as sombras Ok Aqui melhorar O que é isto? Aí ó moço Aí ó Vou dar o outro sim Antes e o depois Está brutal Mano Ele conseguiu cortar tudo direitinho aqui nas árvores Mano What the fuck Mano Ai Jesus Mano Olha esta foto para mim ficava assim já Esta foi uma das raparigas que nós fizemos tirando fotos já desconhecidos E fui buscar ela E porquê? Porque isto a nível de editar caras também é muito bom E vocês já vão perceber o porquê Clicamos aqui em rosto Eu nem vou editar a nível de cores Porque isto já eu tenho editado Se formos aqui a rosto Ele consegue clarear apenas a cara Tipo Ele detecta a cara E clareia tipo só aquela parte Foda-se O que é isto? Ai o olho Oh my god Olhos Olhos Deixa lá ver Deixa lá ver o que é que ele vai fazer aqui nos olhos Olha, olha, olha Estou a ver a parte dentro Ampliar os olhos Ai não, não, não Clareamento dos olhos Ai Olha, olha Olha a parte branca Tumbas Ok Remoção de olheiras Ai 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 Mano Isto é brutal Meu E para suavizar a pele Mano Deixa eu ver o antes e o depois Oh Foda-se Isto tem cenas mesmo interessantes Mano Bem Vamos agora fazer Aqui nesta foto Que é do meu carro também Deixa lá ver Eu acho que filtros Eu não sei se vou precisar aqui de colocar um filtro Mas Vamos experimentar Clicar em landscape Vocês podem experimentando Até apareceram o que vocês gostem Tipo É sempre para dar Bem pessoal E vou ficar com esta Que é Forest Stream O mais importante aqui Não é muito bem as cores Eu quero ver Como é que o programa Se vai comportar A nível do céu Aqui Nós conseguimos ver Um pouco pela janela Porque clicamos aqui Seleção de céu Espera Espera Ok Deixa-me ir mais um assim O sol continua ali Isso é completamente normal Ai Oh my Oh my Isto está brutal Foda-se Mano Muito fixe Mano Foda-se Isto é mesmo Incrível Mano Eu acho que o mais Correto Para esta foto Seja algum Tipo Sombras Melhorar Mano Isto é a merda De melhorar What the fuck Mano Isto é mesmo Melhorar Mano Isto é para converter Se vocês quiserem Editar as fotos Tipo pelas cores Mesmo Todos separados Vocês clicam aqui E vai dar Vocês conseguem Editar tudo Antes Depois Mano Esquece Brutal Mano Foda-se Primeiro Nesta foto O que é que eu vou fazer Vou recortá-la Vou assim Ok Ok Já está mais centrado Depois Primeira coisa que eu vou ver Filtres Para ver Porque esta foto Está bué triste Mano É isso Está mais Oh Está João Ok Já cortei mais Deste efeito Eu vou editar o seio Para animar a situação Esperai Como é que ficou Mano Ele Mano O programa Até meteu O reflexo Tipo no capô Mano Sunset Ah Muito melhor Muito melhor Atmosfera Não Raios solares Não Dramático Não Isto tem muita coisa Mano Melhor ar Deixa eu ver O que é que temos aqui Pessoal Antes E o depois Antes E o depois Mano Que brutal Mano Como é que ele corta o seio Tudo direitinho Mano Isto é um filha da mãe Mano Deixa eu ver aqui esta foto Ok Ok já está centrado Primeira coisa que eu vou fazer é o céu Desta vez Blue sky Oh meu deus Mano Esquece Esquece Mano E nem sei o que pôr Mano Eu vou deixar um assim Mais simples desta vez Ok vou deixar assim Deixa eu ver aqui É o melhorar Olha Melhora mesmo Filha da mãe Os filtros Eu ainda não vi um filtro para esta cor Mas eu acho que ao ver o filtro ele vai tirar a coisa dali Ai não 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 Vou deixar este Ok Agora vou colocar o céu Outra vez Eu vou mexer nas cores Nesta foto eu vou mexer nas cores Bem Eu tenho aqui as cores Todas no nível 100 Agora eu posso ir traindo as cores que eu quiser O vermelho está muito forte Vou deixar assim Os outros Mano Olham antes Parece que foste tipo desabafar para o meio da floresta Assim mano Zau Vou deixar assim Nem vou mexer muito mais Antes e ou depois Foda-se Vocês digam aí nos comentários aqui que vocês acham disto Eu acho isto incrível mano Tipo ele reconhece o céu E vem com os filtros Vamos agora para a última foto Que é do Type R Uhul Lindo Eu gostei muito desta foto que eu tirei Será que ele vai cortar o céu Todo direitinho Aqui Não sei Ai não sei Bem vamos aqui Seleção do céu Dramático Ion man Lindo Ai Jesus Mano Ion man Foda-se Eu acho que daqui já não preciso de mais nada Fogo suave O que é isto? Ei não 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 E depois vocês tem o Pro Vocês tem o Pro Atenção Vocês tem aqui Super contraste E o caralho Isso já é para os Prozões Estão a ver? Ai eu mano Isto é muito fixe Tá muito fixe Quem gosta de estar a alterar o céu Para não ficar tipo tão triste a foto Ou quiser tipo mudar as cenas na cara Ampliar os olhos Clarear os olhos Remover os olhos vermelhos Olheiras Claramente Dos dentes Ó pessoal Fogo Esquece Lindo mano Brutal mano Sim senhor mano Quem fez este programa Nossa senhora Esta foto é que foi Bem vamos recapitular isto tudo Bem temos aqui esta foto Que passou de este Eu já curto a foto assim Eu adoro a foto assim Passou para este Este Pronto Foi uma cena Só queria ver se ele reconheceu o céu Antes E o depois Temos aqui Também não alteramos nada aqui Foi só tipo Cara Esta foto É que ficou Do caraças Oh mano Lindo mano Olheu E este Esquece Oh You killed Oh Antes Ai Ai Que Lindo Mano Lindo Bem Olha não tenho mais nada a dizer Não tenho mais nada a dizer Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês quiserem mais um episódio Digam aí nos comentários Este é o novo programa Que acabou de sair Eles tinham a iluminar 4 E lançaram o UI Com umas cenas tipo melhoradas Eu nunca tinha ouvido falar neste programa Quando eu quiser fazer alguma alteração tipo céu ou seja caras Mano E meto a foto aqui Tumba Estão no instante Mas pronto Olhe Vou deixar no primeiro link da descrição Se vocês quiserem o programa Vocês viram Vocês terão as vossas próprias conclusões E se vocês quiserem experimentar Vão clicar E vão comprar Oh pronto Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Vamos arrebentar pelo menos os 35 likes E se vocês quiserem mais Digam aí nos comentários Pá Tenham um excelente fim de semana Fiquem memos Peace Outro Outro